O direito de literatura está de volta, desobediência, esse é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, o nosso convidado nos ajuda a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. O Mário adiantava antes o próprio nome, o nome e a coisa, do significado da lisístrata. A que dissolve os exércitos. A que dissolve os exércitos. Com uma greve de sexos, você cria a paz, faz a paz. Enfim, mas aí o próprio conceito de desobediência, Mário, um pouco. A questão é quando existe uma ordem ditatorial, um sistema ditatorial, qual é o único recurso que se tem? É discordar. Então a constituição da posição de discordância é o que está na base da chamada desobediência. Isso que de Gaulle dizia, um soldado, diante de uma ordem absurda, ele deve não obedecer, por exemplo. Quer dizer, a obediência é devida, o que é isso? Quer dizer, a gente teria que dizer, a desobediência devida. Que vai desde a objeção de consciência até o extremo do que, por exemplo, Luiz de Mon, antropólogo, chamava de o renunciante. Por exemplo, Siddhartha Gautama, um príncipe, ele rompe com toda a expectativa que havia sobre ele, larga tudo, renuncia toda aquela tradição, isso é uma desobediência enorme, e faz o seu caminho. Desobediência, nesse sentido, é um dever ético. Exatamente. Nesse sentido, até se pode dizer isso, não é, Henriette? Se nós pensarmos nos grandes heróis, como Antígona, como Prometeu, da literatura clássica, nós vamos ter esses heróis que são, na verdade, legítimos defensores de um ideal extremamente elevado. E reconhecido como tal, e nessa medida, a desobediência deles termina sendo vista como absolutamente legítima também. É em benefício, no caso de Prometeu, é em benefício da humanidade, que ele rouba o fogo de Zeus, e entrega, e entrega do Olimpo, e entrega os homens. No caso de Antígona, a defesa de um direito natural, ou das leis de um direito natural, sobre aquelas que são impostas por Creonte, que é o representante do Estado. Mas esse rebelar-se, revoltar-se, e não acatar, faz parte. O que nos deixa, e também no Pinóquio, né, a naturalidade da infância, Mas o que nos deixa um pouco incomodados, talvez seja a protagonista do Zé Bolzão. Que nós não ficamos sabendo por que essa rebeldia, ou por que essa desobediência. E talvez aí, né... Então, a desobediência é muito tênue, vamos dizer, até pela forma, mas tênue no sentido que preferiria, né, uma coisa condicional. Parece que se fosse elevado mais radicalmente, talvez ele se condicionasse. Mas você não acha, assim, que esse processo de desobediência do personagem que o Bolzão traz é muito parecido com o Gandhi, nesse sentido que é quase absurdo? Sim, por isso é uma desobediência muito tênue, no sentido que é leve, assim, Mas que, de certo modo, deixa o outro estupefado, porque não esperava aquilo. Até porque ele vinha condicionado, de certo modo, a atividade, fazendo atividade de escrivão e tal, e daqui a pouco preferiria não. E repete isso permanentemente. Essa novidade da desobediência é que deixa o próprio advogado ou dono do escritório, né, nessa situação, que ele acaba, em algum momento, ele acaba também se envolvendo nessa questão e pensando a sua própria condição. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. O pródigo, por exemplo, que ao invés de, no sistema capitalista, sair gastando o dinheiro e reproduzi-lo no sentido de aumentar o lucro que rasga dinheiro, ele não é uma espécie de desobediência. O mendigo, ao denunciar o sistema mendigando, e por isso que ele é punido também, não é por nada que a lei civil interdita o pródigo e persegue o mendigo, porque ambos são nefastos, entre aspas, ao sistema. Mas, Helene, eu acho que teremos que diferenciar daí as formas de desobediência, os tipos. Então, há uma desobediência que é um extremo de desobediência. Eu diria assim, que a desobediência é a construção da possibilidade do sujeito fazer uso do não. Preferiria não, né? Aí está, preferiria não. Por exemplo, não fazer sexo, já não fazer, ou preferiria não, não fazer o sexo. Aí é um não. Mas há um não, que é um não de pular fora total de tudo, que é um não do negativismo. Por exemplo, o morador de rua errante, ele é um não absoluto à forma que resultaria na criança obediente. Mas, ao preço da sua... Destruição. Da sua destruição. Então, isso é um tipo de... De certo modo, isso também está no próprio personagem, porque ele vai para a prisão e ele diz assim, preferiria não comer também, né? Tudo, ele chega ao extremo e ele acaba morrendo na prisão. Isso. Agora eu vou trazer então... Esse é o grande problema. Eu vou trazer para vocês a fala do grilo falante. O grilo falante vai dizer para o Pinófio que se ele ficar insistindo em não ir para a escola, em não obedecer, vai acontecer com ele o que acontece com esses malandros e vagabundos, que é ou ir para o hospital ou ir para a prisão. É, quer dizer, ou seja, acho que tem muito essa coisa da normalização do indivíduo. Quer dizer, você acaba sendo normal... E quando você diz preferiria não, você está... Até que ponto essa desobediência, que seria uma desobediência no sentido político, me parece, assim, de desobedecer enquanto sistema, seja a economia política ou... Ah, mas desobedecer enquanto sistema, para não chegar ao limite de estar fora completamente de tudo. E aí não ter nenhuma serventia também a essa própria desobediência, a não ser a própria autodestruição. Pois o Brasil, o Brasil tem uma lei e essa é uma das... Eu descobri, assim, descobri, eu fiz uma interpretação sobre a lei 9.140 brasileira, só para o nosso telespectador saber e para vocês, é a lei que estabeleceu que todos que estavam lutando contra a ditadura militar, é a lei de 96, eles estavam... não diz diretamente em desobediência civil, mas estavam. E, portanto, a lei diz que não havia estado de direito, todos que se colocaram contra estavam em desobediência. Então, tem que ser indenizados. Então, onde que eu coloquei... eu fiz um texto sobre isso, isso lá nos ídios 96, mostrei como isso funcionava, porque é que a lei 9.140 foi a primeira lei que estabeleceu um marco de desobediência e disse para trás, todo mundo que ficou contra estava em desobediência, logo daqui para frente todos têm que ser indenizados. Claro que o sistema deixou fora o Lamarca, a Marighella, porque não foram mortos nas prisões ou similares. Aí veio a discussão o que é prisões ou similares. Sertão da Bahia, Rua de São Paulo, não era. Aí eu fiz, então, um longo estudo na época, mostrando essa questão da desobediência, para sustentar que daqui para frente, quem lutou para trás, todos deviam ser indenizados. Claro, com agregação do direito constitucional. É que eu acho, só voltando também, acho que essa questão é importante, mas voltando... Acho que essa coisa... e tem um texto do... o Agamem escreveu um texto sobre essa obra do Manville. O Agamem tem um texto... o Agamem, né? O Agamem, né? O Agamem, a escrita da potência, se chama. É. E tem um outro lado, eu acho, da questão, que é exatamente o abandono, a escrita como a potência de se transformar, a capacidade de transformação e essa negação da escrita, ou seja, o preferiria não, que é o escrivão, na realidade seria uma forma de um abandono, inclusive, dessa poder... Talvez dialogue um pouco com essa ideia. Em que momento a questão da desobediência passa a ser, não uma desobediência, passa a ser um abandono? Bom, mas... Da própria potência de transformação. Trata das opções, por exemplo, Mayakovsky, quando Stalin vai tomando todo o poder, né? Qual é a forma de oposição? Se mente pela poesia, continuar ou se deportar, ser deportado, ou ir para o exílio, ele achava que não teria, não seria uma oposição, uma discordância que marcaria. E ele decide que a única, no ponto de vista dele, que a única forma de marcar essa oposição, o seu não, a situação vigente, era o suicídio. E ele se suicida. Coisa que não faz Trotsky, por exemplo, né? Trotsky continua fazendo a oposição, quer dizer, a desobediência. Até ser suicidado. O Bertolt Brecht vai, em 1953, ele pede para entrar no Partido Comunista Alemão, da Alemanha Oriental, e como uma forma, consta que seria uma forma de protesto, assim. Aí eles acreditam e aí depois fazem um longo exame, como tudo é devagar, burocraticamente, aí convido eles, agora você quer entrar, agora eu não quero mais. Porque era justamente naquele momento que houve aquela rebelião, né? Contra o... Como a primavera, como a questão depois em... E o que aconteceu na Hungria, em 1956, já em 1953, os alemães foram os primeiros, na Alemanha Oriental, a fazer um levante contra a questão soviética, né? Porque ainda o muro é só de 1961, né? Todos sabemos disso. Então, imagina, aquilo era sem muro. Sim. Ainda então, né? Então, de fato, há vários modos, né? De fazer essa desobediência, nós estamos vendo. Agora, tem um pelo qual todos nós passamos. Nós, quando bebês pequenos e a nossa mãe nos deu uma colherada, determinado dia de comida, nós balançamos a cabeça, guspimos a comida e não comemos, né? Então, essa experiência de desobediência, esse dizer não, ele também é afundante de um sujeito, né? Exatamente. Que se diferencia da mãe e que diz não, e que apresenta a vontade própria. É, aí, então, eu queria perguntar na sequência para vocês, essa questão da interdição, né? Da questão da modernidade, Hobbes, Freud, enfim, a questão da interdição, do não necessário, e qual é a relação disso que isso tem com a desobediência. Mas isso fica para o próximo bloco, porque o direito de literatura vai para um rápido intervalo, mas, na volta, a discussão sobre a desobediência prossegue. Vamos abordar agora a questão do direito também, o papel desempenhado, enfim, pelo ordenamento jurídico, e essas questões da interdição, porque lei é nomos, nomos interdição. Nós já voltamos, não saia daí. Legenda Adriana Zanotto